Que comece o show! O Teatro Amazonas volta a receber o público com acesso gratuito, protocolos de segurança, agendamento e metade da capacidade da casa. O local estava fechado há sete meses, por conta da pandemia de covid-19. As vagas para as primeiras apresentações estão esgotadas. A reabertura contou com um concerto chamado De Canhoto a Nicanor, da Orquestra de Violões do Amazonas. Nessa retomada, o governo do estado do Amazonas procurou estabelecer um formato que torne seguro o acesso ao teatro, para que as pessoas possam assistir o espetáculo e depois saiam com segurança. Então a gente está abrindo não mais só uma porta, mas teremos três acessos. O teatro está todo marcado também para que as pessoas se mantenham em distanciamento lá dentro do teatro. Será feita a ferição de temperatura aqui, obrigatório o uso de máscara durante todo o período de permanência dentro do teatro. Para os amazonenses, a reabertura tem um significado muito especial. A pandemia deixou todo mundo muito triste, muito sozinho. Esse teatro está reabrindo agora um motivo de alegria tanto para Manaus quanto para a cultura em geral. É um sentimento de alívio. O teatro amazonense representa muito a história do Amazonas. Então quando a gente pode retornar à nossa casa, o amazonense pode se sentir tranquilo.